Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse ser jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor repete assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer